Tudo bem com você? Questões para reflexão. Quantas pessoas, brasileiros e brasileiras, nesse momento foram infectados e infectadas pelo coronavírus? Segundo os números oficiais, o Brasil tem nesse momento mais de 3.605.000 pessoas que já foram infectadas. São 114.772 mortos. 114.772 mortos. Outra questão. Tem remédio para essa questão do coronavírus? Não tem. A hidroxicloroquina não tem eficácia cientificamente comprovada. Tem vacina? Não tem. Ainda não tem. E tem outro ponto importante que vocês conhecem. O vírus é desconhecido. Até os especialistas têm dificuldade para explicar o vídeo. O que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomendou desde o início? O distanciamento social. Todos os países, quase sem exceção, que planejaram o combate ao coronavírus, à pandemia. Todos os países, quase sem exceção, que adotaram o isolamento social. Todos os países que chamaram a sociedade, a atenção da sociedade, dizendo, olha gente, esse vírus é desconhecido, ele se alastra muito rapidamente. Conseguiram diminuir a quantidade de mortos, de óbitos. Do outro lado, os países, como o Brasil, como Estados Unidos, como a Inglaterra, que não levaram a sério, que não planejaram, que não defenderam o isolamento social, que não convocaram a população para dizer, olha, o negócio é sério, tiveram um número de mortos enormes, como está acontecendo no Brasil. Essa é uma questão que tem que ser pensada. Nós temos que analisar isso. O Brasil planejou alguma coisa para combater a pandemia? Em que momento o Brasil planejou, a nível federal? O Brasil, a nível federal, levou a sério a pandemia? Ou o governo federal e o presidente chamou de gripezinha? Hoje, lá no Palácio do Planalto, por incrível que pareça, o Bolsonaro lançou, olha aqui, durante cerimônia no Palácio do Planalto intitulada, olha o título, Brasil vencendo a Covid-19. Bolsonaro comemorou a vitória do país sobre a Covid-19. Que vitória? São quase 115 mil óbitos. Milhares de empresas faliram. Nós temos quase 20 milhões de desempregados. o número de miseráveis aumentou, o número de inadimplentes, o número de pobres. Qual a vitória que esse cara está com a... Quem consegue acreditar numa história dessa? Não é incrível? E pra fechar, pra fechar, ele disse durante a cerimônia, olha aqui ó, pra terminar. Lembra que ele falou que era uma gripezinha? Tá aí, coloca! Na internet que você vai encontrar o vídeo dele falando para o Brasil. Que era uma gripezinha. Ele falou. Sabe o que ele disse hoje? Quem falou gripezinha foi o Drauzio Varela. E depois eu fui atrás. Afirmou o Bolsonaro. E Drauzio Varela não falou isso. É tanto que ele pediu desculpas logo depois. Quando ele minimizou o coronavírus. É o irresponsável o cara desse. É impressionante como o Brasil tem um maluco desse na frente. Eu não queria dizer nada sobre ele. Eu queria só passar a notícia pra vocês, mas é complicado demais. Eu quero pedir pra vocês, pra terminar. Fale do nosso canal pra seus amigos e amigas. Estamos daqui a pouco chegando aos 100 mil inscritos e inscritas. Fale do canal. Apresente nosso canal. Apoie a nossa campanha. E lembrando, nós temos também as nossas lives com temas importantíssimos. Hoje à tarde nós tivemos nanotecnologia no combate à pandemia com professores da Universidade de Brasília. Obrigado e até o próximo vídeo.